Aê, Santidade! A paz! Retornamos para o nosso final de semana especial, final de semana de retomada. Uma vez por mês, aqui no canal, nós temos vídeos durante todo um final de semana sobre o assunto retomada, o projeto retomada, que é um projeto de santidade para a sua vida, baseado nas cinco pedrinhas. Jejum, rosário, confissão, eucaristia e estudo da palavra. Dessas cinco pedrinhas, no exato momento que nós estamos gravando esse vídeo, nós já falamos sobre estudo da palavra e sobre jejum. Nesse final de semana, estamos nos aprofundando sobre a confissão. De extrema importância para uma boa e válida confissão é um exame de consciência. Se preparar bem para essa confissão é muito importante. Existem questões práticas, básicas, para que você, num instante, detecte o seu pecado e já faça uma listinha. Já leva aí para o confessionário, deixa eu pegar uma das minhas colinhas aqui, faz uma listinha assim, ou pode ser também no bloco de notas do seu celular, isso vai facilitar muito a tua vida e a vida do padre, né? Torna a confissão prática e você já chega lá, já lê a tua listinha, sabendo que logo após a confissão você vai destruir aquela listinha, tá bom? Mas no exame de consciência, você já pode deixar aí do lado papel e caneta e ir fazendo a sua listinha. Vamos combinar assim, corre lá agora, dá um pausa aqui nesse vídeo, corre lá, pega papel e caneta, já deixa aí do seu lado e já vai fazendo a sua listinha. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Antes da gente ir para as perguntas propriamente ditas, eu quero rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, clamando sobre você, sobre a sua consciência, coloca mesmo a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua consciência, a luz do Espírito Santo, para iluminar a sua vida, iluminar os seus pensamentos, a sua mente, para que você se recorde dos seus pecados e se aparte deles de uma vez por todas. Que o Espírito Santo nos ilumine para uma boa preparação para a confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As nossas perguntas são baseadas nos 10 mandamentos, porque nós pecamos mortalmente quando infringimos a um dos 10 mandamentos. Mas antes, atenção, é bom você colocar aí no topo da tua lista, há quanto tempo que você não se confessa? Pode ser que tenha anos, pode ser que seja um mês, é bom você dizer ao sacerdote, olha, tem tanto tempo que eu não me confesso. Importante também dizer ao padre, é se você escondeu conscientemente algum pecado nas suas últimas confissões. Sabe, aquele pecado que te deu mais vergonha, e quando chegou nele você não teve coragem de dizer para o padre, você já pode aproveitar e tirar esse pecado da sua vida uma vez por todas. Eu fiz sim, eu deixei de falar um pecado conscientemente na minha última confissão. Já fala para o padre. Muito importante também é se você comungou em pecado mortal. Eu comunguei em pecado mortal de forma consciente. Eu sabia que era pecado, mas eu entrei na fila do comunhão e comunguei. Então você já fala aí para o sacerdote no momento da sua confissão. Importante também é se você realmente contou ao sacerdote nas suas confissões anteriores os seus pecados. Ou se você ficou ali fazendo vista grossa, falou de jeito genérico, né? Então você pode falar, não falei com clareza dos meus pecados na última confissão. Uma coisa que a gente acaba se esquecendo, não pode esquecer. Se você fez a sua penitência nas últimas confissões. Eu fiz minha penitência, é muito importante, viu? Isso vai ali da sua confissão, fazer a penitência. No final da confissão, o sacerdote vai ali te dizer, reza um Pai Nosso. Minha última confissão, que foi essa semana, né? O padre me disse, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pronto. Já sai dali do confessionário já rezando Pai Nosso e uma Ave Maria, entendeu? Ou reza um salmo. Enfim, não espera muito para cumprir sua penitência. Já cumpre a sua penitência logo depois da sua confissão. Importante também, pensa aí, se você respeitou o jejum eucarístico. Uma hora antes de comungar, nós precisamos estar em jejum, né? Não nos empanturrarmos uma hora antes de comungar. Então já pensa, se você não respeitou, já leva isso também para a sua confissão. E aquele firme propósito de não mais se pecar, ele precisa te acompanhar no momento da confissão. Pode ser que você tenha feito uma confissão anterior sem esse firme propósito. Então já fala isso para o padre também. Agora bora entrar nas perguntas sobre os 10 mandamentos. Primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu já duvidei da existência de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Já, ó, aqui no seu papel e caneta. Já vai anotando se você cometeu alguns pecados que eu vou mencionar nas próximas perguntas. Já vai se respondendo aí. Pergunta número 2. Acreditei em Deus como único e verdadeiro? Ou você ficou pensando em outros deuses? Já me revoltei contra Deus? Me deixei levar pelo desespero, pela falta de confiança em Deus? Tive ódio de Deus? Esperei a vida eterna, confiando apenas nos meus esforços? Tenho posto em dúvida ou negado alguma verdade revelada por Deus ou ensinada pela igreja? Rezo todos os dias com devoção? Sim, nós precisamos rezar todos os dias com devoção. Leio e medito com frequência a palavra de Deus? Nossa, se você tem dificuldade de ler e meditar com frequência a palavra de Deus, já fica a dica dos vídeos anteriores, a Bíblia no meu dia a dia, aqui na playlist retomada. Com certeza vai te ajudar, tá? Defender algo que ofende a Deus? Exemplo, não casar na igreja? Todas as religiões são iguais? Você defendeu algo desse tipo? É um pecado. Lir algo? Ou ouvir músicas? Ou assistir um filme contra Deus? Contra os bons costumes? Faltei com respeito às coisas santas? Por exemplo, ir na igreja com uma roupa indecente, uma roupa transparente, uma roupa curta. Essa é uma das formas de você faltar com respeito contra Deus, contra as coisas santas e coisas desse tipo. Outra coisa também é passar em frente a uma igreja ou passar em frente ao Santíssimo, não fazer uma reverência. Nós precisamos, viu? E aí a gente já vai para o segundo mandamento, não invocar o santo nome de Deus em vão. Blasfemei, falei sem respeito com Deus, contra os santos, contra as coisas santas. Falei mal da igreja, do Papa. Atenção, juventude. Falei mal do Papa, isso é pecado. Falei mal dos padres. Que os jovens ficam, você praticou algum tipo de jogo assim? Jogo do pêndulo, tarô, horóscopo, amuletos, tipo usar cristal, usar figa, não tem mal nenhum. Tem sim, isso é pecado. Acreditei em energias, nova era, reencarnação, reiki ou coisas semelhantes. Frequentei o ocultismo. Então, esteja atento a tudo isso. Terceiro mandamento, não invocar o santo nome de Deus em vão. Jurei sabendo que era falso. Jurei fazer algo injusto ou ilícito. Vou matar fulano, entendeu? Algo assim. Roguei praga em alguém, dizia que isso é pecado. Deixei de cumprir algum voto ou alguma promessa que eu tenha feito a Deus ou algum santo. Já aproveito e confesso. Próximo mandamento. Santificar os domingos e festas de guarda. Faltei à missa domingo ou algum dia santo. Cheguei tarde à missa por culpa própria. Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem uma grave necessidade de atenção patrões. Dediquei nesse dia, nesses dias, mais tempo a Deus, a família, aos doentes, aos pobres. Por exemplo, domingo, dia do Senhor, né? Então, é um dia de além de ir à santa missa, se dedicar à família, se dedicar aos doentes, se dedicar às mãos pobres, se dedicar à oração, né? É um dia importante pra isso. Próximo mandamento. Honrar pai e mãe e superiores. Obedeci aos meus pais enquanto estive sob sua tutela. Manifesto amor, gratidão, respeito aos meus pais. Ajudo os meus pais espiritualmente, materialmente. Entristeci com as minhas atitudes e comportamentos aos meus pais. Abandonei os meus pais na velhice ou na doença. Como é importante a gente honrar pai e mãe, sem contar que esse mandamento nos traz uma promessa de vida eterna, né? Tenho rezado pelos meus pais. Zanguei-me com os meus irmãos. Maltratei os meus irmãos. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Você que é pai e mãe, tem transmitido a fé aos seus filhos. Atrasei o seu batismo ou primeira comunhão. Nossa, como é importante fazer a catequese, preparar o filho pra primeira comunhão, pra crisma, pro batismo, né? Batizar, não ficar esperando, padrinho, vilado, não sei onde, sabe? Porque é importante, é o sacramento, né? Tenho me empenhado na educação dos meus filhos. Defendi-os do pecado. Dei mau exemplo. Sim, dar mau exemplo aos filhos também é pecado. Corrigi com firmeza e paciência os meus filhos. Fui amável. Tenho contribuído para as necessidades da igreja, segundo as minhas possibilidades. Obedeci ao Papa, Bispo, Paroco. Obedeci justas denominações das autoridades civis, por exemplo, denominações de trânsito, as leis de trânsito. O senhor tem obedecido as leis de trânsito? Próximo mandamento. Não matar, não causar dano no corpo ou na alma do próximo. Vamos às perguntas. Causei prejuízo ao próximo com palavras ou obras? Eu espero que você esteja anotando aí, viu? Desejei o mal. Agredi alguém. Insultei alguém. Deixei-me levar pela ira, pela raiva. Alimentei sentimentos de vingança. Guardo no coração ódio ou rancor de alguém. Deixei de falar ou de saudar alguém. Tipo, ah, fulano velho, eu vou mudar de calçada. É pecado, viu? Contribuí com a morte de alguém. Pratiquei, aconselhei ou facilitei o aborto. Pecado gravíssimo. Defendi o aborto. Fui imprudente na condução de um veículo, pondo em risco a minha vida e a vida de outros. Tentei suicídio ou penso em suicídio. Embriaguei-me. Fui guloso. Usei drogas. Pecado mortal. Já aproveita, já deixa aí na sua lista. Bem, como é uma lista muito extensa, então eu vou dividir em dois vídeos, tá? Esteja atento, já vou deixar aqui na descrição e nos cards o próximo vídeo para a continuação do seu exame de consciência. Obrigada por estar comigo até aqui. Esse é um fim de semana de retomada confissão. Assista aos outros vídeos, tenho certeza que vai te ajudar muito. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.